Fala meus guerreiros frenéticos do GTA V, sejam sempre bem-vindos ao canal e hoje estarei mostrando para vocês um local secreto, bacana bacana e muito estranho esse lugar, então vamos que vamos explorar esse lugar foda aí galera. E você precisará de um buzzer de ataque, um helicóptero fodástico da Pegasus e vir até essa localização que estarei mostrando no mapa, junto também galera estarei mostrando a segunda localização, onde fica o laboratório humano, ok? Vamos que vamos e você terá que posicionar o seu helicóptero nessa parte do prédio, ok? Feito isso, vou estar pilotando o helicóptero aqui agora, vamos lá, vamos lá. Você vai posicionar o seu helicóptero a essa parte do prédio aqui, vamos ver se eu consigo entrar aqui, peraí, boa! Está indo um pouquinho mais para frente, opa, bateu, vai, sobe, sobe, feito isso, opa, perdi o controle um pouco do helicóptero, agora o que resta é descer, vamos embora, desce, desce direto, boa, boa, deu, deu certinho. Agora vamos para a segunda localização do mapa, vou estar mostrando para vocês aqui de novo. Olha ela aí, feito isso é só seguir direto para a segunda localização, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não voem muito baixo, nem muito alto galera, beleza? Se não, vocês não vão conseguir chegar lá, ok? Fica a dica aí. É, voando por debaixo aí do mapa, bacana pra caralho. Estou chegando já, e vocês vão ter que subir perto de uma água, vai ter uma água como vocês podem ver aí embaixo, aí tem a entrada em cima dela, ok? Vou estar descendo, vocês vão ter que vir aqui, ó, espera só um pouquinho. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui, não, vamos descer aqui mesmo. Vindo nessa parte você cairá, automaticamente você vai nadar até uma tubulação. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Olha ela lá embaixo. E indo para a tubulação, automaticamente a tela vai bugar e você vai aparecer dentro do laboratório humano, ok? Está subindo as escadas agora. E vamos explorar esse lugar. Aqui não abre. Aqui também não. Aqui também não. Tem um elevador ali. E tal. É isso aí, galera. Se gostou, deixe seu like, compartilhe no Facebook, nos siga no Twitter. Dá um like para ajudar o canal. Peça seus amigos para se inscrever aí também. Ajude o Furão aí, ok? Desde já eu deixo o meu muito obrigado. E valeu! Tchau! 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 Tchau!